O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, realizou a Operação Tabuleiros Tapajós 3, uma ação que combate a captura ilegal de quilôneos no rio Tapajós e também no rio Xingu, no estado do Pará. A operação percorreu mais de 800 quilômetros e resultou em 160 mil em multas ambientais, além do resgate de 16 tartarugas da Amazônia, que haviam sido capturadas ilegalmente para venda nos arredores do Tabuleiro do Monte Cristo. Após a pesagem e identificação, os animais foram devolvidos ao habitat natural. A ação foi conduzida em 20 operações fiscalizatórias nos municípios de Aveiro, Itaituba e Rurópolis, onde um drone foi utilizado para sobrevoar 128 quilômetros do monitoramento remoto. Durante a fiscalização, as autoridades apreenderam um barco de pesca do tipo Rabeta, uma rede de pesca malhadeira e diversos equipamentos usados na captura ilegal de quilôneos, todos inutilizados pelos agentes. Além disso, cinco tartarugas foram encontradas mortas. A operação integra o programa Quilôneos da Amazônia, que visa a conservação dessas espécies e conta com a participação de comunidades ribeirinhas que vivem no rio Tapajós. Paralelamente, o IBAMA também atua no rio Xingu, com a operação Tabuleiros do Xingu, que iniciou no mês de julho. Em parceria com a Força Nacional de Segurança Pública, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e o Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Pará, a operação tem como objetivo coibir a pesca irregular e a captura de quilôneos, especialmente durante o período de desova e eclosão dos ovos. O patrulhamento ostensivo, tanto diurno quanto noturno, tem afastado os caçadores ilegais. A tartaruga da Amazônia, maior quilônio da água doce da América do Sul, é uma espécie de grande porte que pode atingir mais de 90 centímetros de comprimento e pesar até 75 quilos. Durante a época de enchente, esses animais penetram as florestas inundadas em busca de alimentos, retornando às calhas dos rios na vazante, das praias arenosas. Entretanto, esse ciclo natural é ameaçado pela caça e comércio ilegal da espécie, cujos ovos e carnes são muito valorizados na culinária amazônica e também utilizados em cosméticos e medicamentos. Esse cenário de exploração desenfreada quase levou a espécie à extinção. As operações de fiscalização no Tapajós e Xingu são essenciais para garantir a preservação dessa espécie ameaçada, que desempenha um papel fundamental no equilíbrio dos ecossistemas aquáticos da Amazônia.